Fala galera, aqui é o OverPlayer. Vem com todos, o Bruninho Nietzsche aqui. Fala galera, beleza? Aqui fala o Carlinho. Fala galera, beleza? Tere a Tio Valen. Fala Galinha, beleza? Eu sou o Luiz. Sabe, salve galera, aqui é o Raul. E sejam todos bem-vindos a mais uma série que é o Minecraft OverPower. Sabe, salve galera, aqui é o Raul. E bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft OverPower. Bom galera, estamos aqui de volta. Vocês estão vendo aí que eu estou full ouro, certo? E eu já estou de noite aqui já, mano. Tem que ver se não tem... Oh, meu Deus do céu. Vem pra cá, cachoinho. Vem pra cá, vem. Isso, fica aqui pertinho aqui. Certo? Deixar ele aqui pertinho. Eu não vou botar ele dentro da casa porque a casa é muito pequenininha, gente. Vamos dormir aqui. Vamos lá, galera. A gente está minerando aqui tentando ver se a gente acha diamantes, cara. Tornos energéticos e não. Isso aqui não é ferro e nem ouro, tá, galera? Isso aqui é ouro e isso aqui é ouro. O resto é doideira, velho. Nem sei, mano. Drop de mob. Os mobs estão dropando umas coisas muito loucas, galera. Aqui está uns bausinhos que a gente já pegou. Pegou, inclusive, itens pra dromar... Pra domar um... Pra domar um chocô. Aqui, ó. Pegamos um poção. Isso aqui é tudo daquelas caixas, galera. Ó, montarel de coisa mesmo, velho. Vamos fazer aqui essa máquina que é a Quartzo Grindstone. Ela precisa de quê? Precisa de cobble. É cobble o que está precisando ali. Fazer aqui, galera, a nossa Grind... Quartzo Grindstone. Que isso aqui? Aqui, ó. Certo? Vamos fazer também esse carinha aqui. E pronto. A gente já tem uma maquininha pra dobrar os nossos itens, cara. Onde que a gente vai colocar isso aqui? Mano, eu vou colocar aqui fora mesmo, mano. Não tem problema, não. Vou colocar ela aqui, ó. Certo? E aqui a gente vai fazer... Já vai duplicar nossos itens. Mas tá bom. Vamos ficar aqui um pouquinho pra gente duplicar esses ferros pra gente já ter uma quantidade de ferro boa. Eu quero ver se eu acho o diamante pra fazer a Divine Rod Suprema, galera. Aquela que acha tudo. Tá ligado? Se nós achar ela, vai ser muito bom porque aí a gente vai poder visualizar todos os lugares onde tem minério e não ficar perdendo tempo, tá ligado? Porque aqui o bagulho é overpower, galera. Não pode ficar moscando, não, feio. Enfim, galera. Olha o que que tem ali, ó. Ah, maluco. Nossa, chamo o Dima, galera. Vamos começar... Vamos conseguir fazer a Divine Rod Suprema, cara. Tomara que tenha dois. Se tiver dois, GG, velho. Não vai... Não vai fazer lambrança, não, hein, mano. Ah, tem dois, velho. Deixa eu ver ao redor. Tem três, cara. Que maneiro. Que beleza. Belezinha. É que tem ouro. Olha que maravilha. Opa! Meu Deus! O que é isso? Caraca, que loucura! O bagulho spawnroides e parou! Meu Deus, 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 meu Deus. Caraca, velho. Morre, 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 morre. Pelo amor de Deus, velho. Quanto bicho? Caraca, eu não vou ganhar nada com isso. Eu spawnou um zilhão de bichos e eu não ganho nada, velho. Caraca, que negócio zoado, velho. Eu pensei que era um spawner e eu já ia pegar pra mim, mano. Fazer mob trap. Não dá não, cara. O negócio é violento mesmo. Boa, galera. Voltei. Achei finalmente lápis, certo? E agora a gente já tem tudo que a gente precisa pra fazer. Olha o tanto de coisa que eu achei, cara. Mas é muito item, galera. Não sei nem onde que eu vou colocar isso aqui, cara. Spawn enderman. Caraca, mano. Eu achei um ovo que spawna um enderman, cara. Qual é o sentido disso? Caraca, mano. Falar nisso, galera. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Minha roupinha de cientista já, ó. Cientista maluca ali, ó. Que cortou o cabelo pro gilete, ó. É, a gente vai fazer aqui uma loucura, galera. A gente vai abrir já o portal pro Nether pra gente ir lá pegar bloco. Aqui, galera. Tá aqui a lava, certo? Vamos abrir nosso portal aqui mesmo, velho. Não tem caú, não. Vou colocar aqui, ó. Mas eu não vou fazer uma picareta. Não vou gastar fazendo uma picareta de diamante, cara. Não vou gastar porque tá osso, galera. Aí, ó. Aqui é simples, galera. Fizemos uma fonte de água infinita, certo? A gente vai colocar aqui, ó. Pronto. Certo? E assim a gente vai fazendo. Vai subindo aqui com a água e com a lava. Eita, queima aí. Eita, eita, eita. Para de pegar fogo. Bom, galera. Ó. Nenhum dos baús que a gente abriu, a gente achou algumas varinhas. E também a gente achou essa daqui, ó. Essa daqui é a Swapping. Essa daqui é uma varinha que troca bloco, cara. Essa daqui é muito interessante. A gente pode trocar blocos ao invés de ter que minerá-los, tá ligado? A gente vai acender, vai entrar no portal. Vamos procurar Cobalt e Ardite. Principalmente Cobalt e Ardite. Pelo menos dois bloquinhos de cada. Se puder achar mais, melhor. Lembrando que, ó. A gente vai levar essa vara aqui, a Swamp, que a gente achou. Tomara que a gente não perca ela. Apesar que ela é bem aratinha. A gente vai achar ela por quê? Porque ela usa XP, galera, para trocar bloco, tá ligado? Tomara que a gente saia em um lugar tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo? Não tá tranquilo não, velho. Ó. Tem minério aqui, mas eu não vou pegar. Porque esses minérios não costumam deixar os bichos ali brabo. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse cara aqui. Aqui selecionando bloco. Pronto. Pegamos aqui o Cobalt. Já é. Aqui tem um Ardite também, ó. Pegamos também. Cobalt e Ardite. Vou pegar um pouquinho de Nether Quartz, certo? Nether Quartz pode ser minerado, então não é o foco. Esmeralda. Boa. Já pegamos também a Esmeralda. Olha que maravilha. Só trocando. Minerar pra quê, fi? Tá maluco? Minerar o quê? Já pegamos aqui. Já vamos voltar pra casa. Fazer a mineradora do Tinkers. GG. Conseguimos o que a gente queria. Certo? Agora a gente já tem material pra fazer uma ferramenta boa pra nós minerar. Que no caso é nosso... Haha, galera. Olha que firmeza. Vamos lá, galera. Vamos fazer uma pá pra nós. A gente vai precisar... Vamos fazer... Mano, vamos fazer duas, mano. Pra gente pegar o máximo de areia que a gente conseguir. Cara, duas pazinhas dessas aqui pra nós. Tá. Vamos lá. Vamos pegar a Gravel. Vamos gastar uma dessa com Gravel e uma dessa com Sand. Aqui eu sei que tem um litoral pra cá. Vamos pegar aqui bastante Gravel pra gente fazer um Searade Brick. Searade. E a gente vai fazer, ao contrário dos meus amigos, a gente vai fazer a menor fornalha do mundo. Hahaha. Agora é só esperar esses caras ficarem prontos. E a gente vai conseguir fazer a menor fornalha do Tinkers. Hahaha. É muito bom, galera. Agora vocês vão ver. A gente vai fazer... A primeira coisa que a gente vai fazer é esse cara aqui, ó. Pronto. Fizemos esse. Agora a gente precisa de uma fornalha. Fazendo esse aqui, certo? Que é o Falset. A gente fez o Melter e o Cyanede Header, que é o que esquenta. E esse Falset. Agora faltam as mesas do Tinkers e o Caldeirão. Rapidinho a gente já faz. E aqui está, galera. A última peça que faltava no quebra-cabeça. A mesa, cara. Bom, com apenas essas peças aqui, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso porque eu vou fazer o Casting Basing e o Casting Table. Mas nem precisava, tá ligado? Podia fazer com apenas isso aqui, por exemplo. Com quatro peças únicas, a gente conseguiria fazer a fornalha do Tinkers. A gente vai colocá-la bem aqui, certo? Coloca primeiro o Header. Aí coloca essa parte aqui de cima e pronto. Ela já está ligada já. Aí coloca esse cara aqui. Esse cara aqui. Aqui coloca uma saída. Aqui coloca outra. E pronto. Temos a menor fornalha do mundo. Muito bom, né, galera? Olha se não é pequenininha. E aqui já... A gente já pode fazer já nosso Cobalt, nosso Ardite, nosso Manilin. É, galera. Parece que esse cara aqui não é o suficiente para aquecer. Mas a gente pode tentar com esse cara aqui, certo? Também ligou. E esse aqui já aceita a lava que a gente precisa. Esse aqui derrete o Cobalt, certo? A gente fez ele em barra aqui. Desnecessário, nem precisa. Porque a gente precisa dele derretido. É derretido que a gente precisa dele. Agora a gente tira esse cara daqui, coloca a cara do Creeper. A gente vai ter que derreter ouro. Então vamos botar ouro para derreter, para fazer já essas placas aí que a gente precisa. Aí, galera. Prontinho. Com a... Essa quantidade de lava que a gente tem aqui, a gente consegue chegar em altas temperaturas. Certo? E a gente vai conseguir fazer o martelão, a Torwood e o Large Plate. O Large Plate, eu não lembro direito do que tem que fazer. Mas eu acho que a gente não tem os materiais bons para ele, tá ligado? A gente coloca ardite de qualquer forma. Coloca ardite, coloca um outro material qualquer. Vamos ver se a gente consegue? Enquanto vai fazendo lá, galera. A gente precisa fazer uma mesa especial, tá ligado? A gente precisa fazer que é bem carinha. A gente usa blocos de ferro e tal. Minha nossa senhora, que diabo foi isso? Tá barulhão. O Dernatinha tá aprontando alguma coisa, galera. Bom, aqui a gente já tem a nossa Tool Forge. A Tool Forge que é necessária para a gente fazer o martelão, galera. Na outra, normal, não dá. E a gente pode fazer também o ioiô e tal. O ioiô vai ser a nossa arma aqui, ó. Bom, galera, eu tava pensando aqui e de todos os materiais que a gente pode usar agora no começo, a gente não tem muita escolha, tá ligado? Porque tem materiais que a gente ainda não tem. Não tem farm, não tem nada. Só que, felizmente, a gente já tem Cobalt, que é um dos principais para a gente conseguir uma boa ferramenta de mineração. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, dormir. E agora, pessoal, para a gente fazer uma parada que é muito louca, muito da hora mesmo. Que é para economizar e não ter que gastar diamante para economizar na tentativa de pegar obsidian. Isso é um vedrinho, certo? Mas vocês vão ver que da hora. Se você pegar dois tanques desse aqui e um alloy tank do próprio mod, você vai fazer o quê? Você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar esse cara no meio, certo? Um tanque de cada lado. E é... Eita, pega. E aqui você vai encher, por exemplo, com água, certo? Um pouquinho de lava. E lava. E aqui dentro vai fazer obsidian. Olha que... Olha que da hora que é essa mini fornalha aqui, ó. Tá vendo? Ali a gente tem nossa obsidian ali dentro. Olha que louco. E é com ela que a gente vai fazer o nosso plate. Nosso large plate. Se não me engano, precisa de oito. Então a gente vai ter que pegar bastante lava e bastante água. E, enfim, galera. Conseguimos aqui concluir o nosso martelo, machado, martelão boladão. Pra gente poder minerar de acordo no próximo vídeo, né, cara? Porque eu tô minerando aqui, ó. Com uma picaretinha de ouro, velho. E a gente finalizou, então, o martelo, galera. Mas antes de montar ele lá, eu vou pedir pra vocês deixar o gostei e se inscrever no canal. Ajuda a gente a chegar em 500 mil inscritos esse ano, galera. Será que chega? 2021. Série nova. Tudo novo. Skin nova. Coisas... Um monte de coisas novas. Será que a gente consegue chegar em 500 mil inscritos ainda esse ano? Eu confio. Eu acredito, tá ligado? Bora lá. Ó, tá aqui o plate de obsidian. Tá? Foi um dos melhores materiais que eu consegui achar. A Magical Wood. Consegue. Yes. Magical Wood. Temos aqui. O lance é o seguinte. Vamos ver se a gente consegue fazer igual a gente fez lá no Stonks, cara. A gente vai colocar esse material. Certo. E depois a gente vai dar o upgrade pro de cobalt. Vamos ver se dá certo. E agora, galera, tudo que a gente precisa é colocar nosso martelão aqui, colocar um cobalt Sherping e a gente vai mudar o nível de mineração dele, tá ligado? É só fazer isso aqui, ó. A gente coloca flint e um kit, né? Um kit de conserto. E a gente vai dar um upgrade no nosso martelão. Só que eu fui burro e já puxei o martelão pra cá e já fiz esse negócio, tá ligado? Então, tá aqui, ó, nosso martelão. Beleza? Não precisa fazer a cabeça do martelo de cobalt, não, galera. Faça esse kit aqui de cobalt, certo? E aí vai dar tudo certo pra vocês. Agora a gente tem aqui o nosso martelão. Que o nível de mineração dele, ó lá, é cobalt. E o grande barato disso daqui é que a gente pode consertar com pedra. Olha que maravilha. Hehehe, agora sim, vi. A gente pode consertar com pedra, tá vendo? Deixar ele certinho. É igual o martelão que eu fiz no Stonks. Só pra completar o que a gente precisa, a gente vai fazer aquela nossa tradicional varinha de diamante pra gente poder minerar com estilo, né? Eu vou fazer a de diamante aqui, mas depois eu vou querer fazer todas, cara. Certo? Todas elas. Pronto. Temos aqui nossa Divine Rod e nosso martelão. E agora a gente tá pronto pra minerar. Hehehe! Olha a nossa fornalhona aí, ó. E é GG, galera. Pronto. Beleza? Então é isso. Segundo vídeo de Minecraft Overpower. Espero que vocês tenham gostado. A gente evoluiu bastante nesse vídeo. No próximo vídeo a gente já vai começar a fazer algo elétrico, certo? Máquinas e puxar alguma coisa pras mineradoras. E lá pro quinto vídeo eu já vou querer estar com a minha primeira singularidade. Certo, mano? No canal, lembrando que a gente tá fazendo live dessa série todo dia lá na Twitch. 7h30 da noite. Passa lá pra você ver toda a evolução sem cortes. Beleza? E também a gente tá upando todos os clipes, galera, que são feitos na live no canal Nerd House Live. Se inscreve lá no canal Nerd House Live pra você curtir. Que é só os clipes mais legais, né? Que a gente... Que a galera clipa na live. A gente coloca lá, certo? Videozinhos rapidinho de 1 minuto, 2 minutos no máximo pra vocês curtirem e dar risada. Beleza? Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e... Valeu! Tchau!